Oi minhas lindas, hoje vou fazer mais uma sobremesa com vocês, porque vocês sabem né que eu sou fera na sobremesa e é uma sobremesa muito fácil, essa é quase impossível dar errado e vou mostrar aqui pra vocês o ingrediente, os ingredientes, só pra vocês verem ó, são 3 ingredientes ah, 4, tava esquecendo, são 4 ingredientes e a única coisa diferente que vocês vão precisar de usar é uma forma de silicone de cupcake, eu vou pegar aqui pra mostrar olha, é essa forma aqui, a minha é vermelha, ela é de cupcake tá, e é assim ó, de silicone vão precisar disso porque vão ser mini né, e a receita de hoje vai limão e eu amo sobremesas azedinhas, vocês também gostam? Então ó, vamos lá eu vou usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100ml de suco de limão vamos ver quantos limões vão dar mais ou menos maisena, eu tenho um pacotinho desse daqui, creio que vai dar, vamos ver né e são só esses 4 ingredientes e eu vi essa receita no canal da Camila Cabral, do Bício Feminino, tem um vídeo muito antigo de anos e vou testar aqui com vocês vou começar aqui espremendo o limão peguei esse copo no edidor e ele vai, cadê? até aqui ó, 100ml vou usar o espremedor gente, eu comprei 4 limão, tava morrendo de medo de não dar esses 4 e olha aqui o que me acontece tava por uma linha, por um fio de dar 100ml e caiu tudo e agora eu tenho 2 limões e tenho metade de 1 na geladeira meu pai do céu deu certo ó, 100ml então foi 2 limões e meio tá, 100ml o que dá dó é desperdício né, dá uma dor no coração então, sobrou até um pedacinho aqui, eu coloquei um pouquinho de sal e vou comer adivinham aonde que eu aprendi a comer limão com sal no TikTok, a moça ela come com sal grosso e daí dá até água na boca de ver ela comendo agora tô eu aqui continuando, muito fácil vou jogar os 3 no liquidificador e bater tudo desculpa, a câmera tava ruim agora eu arrumei não tinha visto e o suco de limão que é a nossa preciosidade de hoje ufa, consegui agora é só bater agora eu vou picar a bolacha de maisena não precisa triturar, tá? eu só vou picar em pedacinhos pequenos assim, tá vendo? assim já tá ótimo vou pra parte mais legal que é a montagem vou começar colocando as bolachas e fazer uma base aqui, tá vendo? eu não sei o tanto mais ou menos mas eu ia até cobrir deixa eu ver então cobri o fundo ajeitei elas pra cobrir tudo certinho e vou vir com o creme ele ficou bem consistente, tá gente? ó deixa eu... peraí ó, ele tá bem consistente, tá vendo? tipo um mousse e vou vir colocando aqui então eu não vou colocar até o final porque eu vou colocar mais uma camadinha de bolacha, tá? no meio olha a textura como ficou boa agora volto com a bolacha e vou afundar elas aqui, ó só um pouquinho pra completar eu vou com uma colher, tá? porque não pode cair muito eita e vou ajeitando aqui, ó pra ficar bem certinho vou dar agora o toque final que é raspas de limão aqui em cima, tá? então, ó lembrem de guardar um pedacinho do limão pra dar esse toque final deixa eu ver aqui qual desses lados eu vou raspar vamos testar esse aqui olhem que gracinha que tá com as raspas de limão quase que eu fico sem essas raspas mas até agora tudo certo esse negócio aqui é muito mole na hora de pegar tem que tomar cuidado e agora é uma hora na geladeira ah, eu experimentei esse creme e tá muito, muito bom sobrou um pouquinho sobrou um restinho aí eu vou colocar num potinho dá pra comer de colher, sabe? porque ficou uma delícia e maisena eu usei bem pouca, tá vendo? gente, eu falei errado é uma hora no freezer, tá? então o meu já tá aqui no freezer e daqui uma horinha eu volto pra gente desenformar e ver como que vai ser ai, ele tá muito mole ainda quanto tempo fez ele? mais de uma hora acho que vai ter que ficar mais vai, tá mole ele tem que tá consistente pra eu tirar ele inteiro voltei estamos na semana seguinte gente, zoeira mas olha eu tinha tentado lá, né aquela hora e tava mole não dava pra desenformar e agora a gente já jantou já passou algumas horas nem sei quantas horas já foi e agora eu vou tentar de novo vamos ver nossa, agora tá duro agora vai um trade, né, Jogueira? vocês acharam mesmo? uma semana, Jogueira que não ia dar certo? ó, bem soltinho olha que solto como que eu vou tirando aqui agora? pegar a faquinha pra embaixo, Natália com esse pato embaixo não tem como, Gustavo tem sim, vai aí, solta pra água que perfeito Gustavo, tá até muito duro agora agora ele tá até muito duro gente, tá até congeladinho mas ficou lindo pode parar aí que eu vou tirar a foto pra capa vamos felicidade o Gustavo pulou na frente pra experimentar vai, meu filho vai, que eu quero experimentar também ih igual a bolo você pedindo? ih, não era pra estar tão duro assim congelou muito deixa eu ver deixa eu ver vai, tira um pedaço congelou muito mas tá bom, né? ó, gente por dentro a bolacha a bolacha tá muito mole ficou bom? muito bom a bolacha ficou muito molendo? tá ótimo deixa eu experimentar também não, não, não vai, vai tô com vontade hum 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 muito bom, Natália tá bem perfeito gente, ficou muito, muito bom a bolacha tá consistente durinha eu não quis molhar ela porque eu gosto dela durinha mesmo doce na medida o limãozinho ele tá bem durinho tá bem consistente tá gostoso tá ótimo eu vou desenformar os outros agora vou finalizar o vídeo por aqui já estou acabada como vocês podem ver toda descabelada mas quem gostou do vídeo curte aí que é pra eu saber se vocês gostaram dessa receita facinho se inscrevam no canal quem não é inscrito e me sigam lá no Instagram que eu vou deixar passando aí na tela e o link na descrição tá bom? e quem fizer se alguém fizer me marca lá que eu quero ver e repostar tá bom? um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau